Olá, bem-vindos à primeira edição do programa Crosp no Ar. A partir de agora estaremos mais próximos de você, trazendo matérias relacionadas ao seu dia a dia, temas como legislação, ética, novas tecnologias, tributação, relação profissional-paciente e muito mais. E além do programa Crosp no Ar, nós traremos também outras novidades. No programa Crosp Entrevista, teremos debates com profissionais da área odontológica. Já as novidades de tudo o que aconteceu nos maiores eventos da odontologia, você vai ver no programa Crosp Acontece. Preparamos o Crosp Cidadão, que aborda temas relacionados à saúde bucal e também à cidadania de toda a população. E o programa Crosp Sustentável, que irá apresentar matérias sobre meio ambiente e às boas práticas ligadas à área da odontologia. Viu só? É muito conteúdo de qualidade. Agora você já sabe, quer ficar bem informado sobre o universo da odontologia? Então acompanhe todas as novidades aqui na TV Crosp. Inscreva-se no canal do YouTube e acesse todo o conteúdo desse e de outros programas em breve. E não se esqueça de mandar as suas dúvidas e sugestões para o programa Crosp Cidadão através do nosso Facebook. Viu só como é fácil acompanhar a TV Crosp? Então, até a próxima! Tchau!